Olha só, se você não tem certeza de quando usar people are ou people is, assiste esse vídeo que eu já vou te ajudar. Fala meu povo, tudo bem? Eu sou Vinícius Narciso e hoje vamos falar de pessoas em inglês. Pessoas, people, em inglês a gente chama de people, que significa pessoas, né? E a dúvida em alguns momentos de falar people are, as pessoas são, ou people is, as pessoas é. Mas peraí, como vai falar as pessoas é? Então se people significa pessoas, isso já não é o plural? Então não seria people are e não people is? Em alguns casos não, a gente já vai entender o porquê. Mas primeiro eu quero começar pelo óbvio, vamos começar do óbvio e tirar ele da frente. A primeira coisa óbvia é quando você falar de quantidades. Sixty percent of people in the classroom are women. Sessenta por cento das mulheres na sala de aula são mulheres. Então, Sixty percent of people in the classroom are women. Tem of people, né? Sessenta por cento das pessoas. In the classroom, aí tem esse in the classroom, que é na sala de aula, no meio. Depois vem o are women, são mulheres. Half the people in this company are American. Metade das pessoas nessa empresa são americanas. Half the people in this company are American. Então quando você falar de quantidade, sessenta por cento na sala de aula, metade disso, ou até mesmo números tipo, there were fifteen people in the elevator. Havia quinze pessoas no elevador. There were fifteen people in the elevator. Aqui você está usando o were, que é o are no passado. There were fifteen people in the elevator. Havia quinze pessoas no elevador. There were, e não there was. Was é para o singular. Were no plural. There were fifteen people in the elevator. Então, números, quantidades em geral, você vai pensar people no plural. A mesma coisa é porque eles chamam de quantificadores. A lot, most of, a few, muito, a maioria, alguns. Most of the people are happy. A maioria das pessoas estão felizes. A maioria das pessoas estão felizes. Por que eu coloquei estão, né? Porque no português a gente fala a maioria das pessoas está feliz. É um pouco diferente de pensar. Só que no inglês eles não vão usar o mesmo paralelo do português. Eles vão falar most of the people are happy. Vão usar o are. A maioria das pessoas estão felizes. É assim que eles vão pensar. Então, sempre que pensar em most of, a lot of people are unemployed. Muitas pessoas estão desempregadas. A lot of people are unemployed. Então, quando você usar essas expressões, a lot of, most of, a few, muito, a maioria, alguns, você vai pensar no plural. Você vai usar o people no plural. Bom, agora que a gente vê alguns exemplos no plural, vamos olhar para o singular. Então, você tem as pessoas, só que one. One of the people. Então, você está se referindo a uma pessoa dentro de um grupo de pessoas. Quando você fizer a menção a uma pessoa dentro de um grupo, você vai usar o singular. Você vai falar one of the people is Brazilian. Você não vai falar one of the people are Brazilian. Não, uma das pessoas é brasileira. One of the people is Brazilian. Olha esse exemplo aqui que é um pouco diferente. The Japanese are an industrious people. Os japoneses são um povo trabalhador. Então, os japoneses são. The Japanese are. Aqui é, eu estou falando dos japoneses. Como um grande grupo. Um grande grupo. Tem um monte de japonês lá. Os japoneses são. The Japanese are. Eu uso are. Aí, para falar um povo trabalhador, tudo que eles são, eu estou falando que eles são um povo trabalhador. Eu uso an industrious people. Então, people faz parte de um povo trabalhador. Está querendo dizer que industrious people é povo trabalhador. Industrious people. E eu uso an. An industrious people. No singular. Aí, muita gente tem a seguinte dúvida. If I do this, people are gonna laugh at me. Se eu fizer isso, as pessoas vão rir de mim. If I do this, people are gonna laugh at me. As pessoas vão. As pessoas vão. People are gonna. Então, aqui eu estou usando are. People are. Porque eu estou falando de pessoas em geral. As pessoas em geral vão rir de mim. Agora, se eu falar assim. If I do this, the American people is going to laugh at me. Se eu fizer isso, o povo americano vai rir de mim. Aqui eu estou falando do povo americano. Estou sendo específico. Então, eu falo, if I do this, the American people is gonna laugh at me. Então, eu uso people is. Então, é o seguinte. Pessoas em geral. Quando você fala das pessoas em geral. Ah, as pessoas vão rir de mim. Que pessoa? Pessoas. As pessoas num geral. Você vai usar plural. Pessoas em geral. Uso plural. Pessoas em geral. Uso plural. People are. Agora, um grupo que representa um coletivo, o povo americano, que nem eu falei, American people. American people is. Nesse exemplo aqui que eu usei, né? Que eu fui bem específico. Eu posso usar American people is gonna laugh at me. Então, um grupo que representa um coletivo é o povo americano. Ele está no singular. E aí, uma dica pra quem fala peoples, achando que está colocando no plural, né? People, pessoa. Peoples, pessoas. Não. People já significa pessoas. Então, quando você fala peoples, é um outro significado. Quer ver um exemplo? The native peoples of Central and South America. Os povos nativos da América Central e América do Sul. Então, quando você fala peoples, é... Você está falando de povos. Sabe? Mais no sentido histórico, geográfico. É isso. The native peoples, os povos nativos. Outro exemplo. The English speaking peoples. Os povos de língua inglesa. Então, quando você faz referência aos povos de língua inglesa, aí você usa peoples. Que tem um significado mais histórico, geográfico. Tá bom? Peoples. Então é isso, pessoal. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com seus amigos, com a família, com todo mundo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Porque assim a gente consegue ajudar mais pessoas. Tá bom? Um abraço. E aí? E aí? E aí? E aí?